Top 3 jogos de Resident Evil da Viaplay, ela vai contar aqui pra gente agora. Olha, é meio difícil falar perdão, porque ela é, mas assim, não me juros, tá? Ó, o meu terceiro jogo favorito também é o Resident Evil Code de Verônica, porque eu acho ele muito desafiador, então, quando eu joguei ele a primeira vez, mas não foi no Game of Thrones, foi no Game of Thrones, tá? Sou mais, né, recente do que a Mônica. Então, assim, eu tive muita dificuldade de favorecer a ele, e eu achei isso muito legal, e também eu gostei muito da parte da troca de campanha, né, quando você troca uma classe, você sai infectada naquela batalha, você encontra os prejuízos, se você não for infectada, aí muda tudo, então, assim, o quão desafiador é o Resident Evil Code de Verônica me chama muita atenção, porque eu acho que ele é mais difícil do que Resident Evil 0, por isso que ele tá no meu Top 3. Já em segundo lugar, fica Resident Evil 3-4. Eu fico muito, assim, na dúvida entre trocar ele, ou botar ele em cima do lugar, ou em primeiro lugar, porque eu gosto muito de jogar com a Jill, e no Resident Evil 1, quando eu joguei a primeira vez, foi com o Chris, eu não cheguei a jogar com ela, só fui jogar com ela no Remake. Na época, no clássico, eu joguei na locadora, então tinha aquilo de botar em você pra jogar. Eu não tinha vontade de ir lá e escolher, então, quando eu tentei pra jogar o Resident Evil 1, já foi com o Chris, então, por isso que a Jill está em 33 menos pra mim estar em segundo lugar. Em primeiro lugar, é o Resident Evil Remake. Ah! Tá? Não é o clássico. Não, mas é Resident Evil 1. Mas, ele é o meu favorito, eu amo a campanha do Chris, na verdade, eu preferi a campanha do Chris, porque foi a primeira que eu joguei, então, quando eu fui jogar o Remake, eu também joguei direto a dele, eu amei, eu amo demais, cara, o Chris, eu acho muito legal, o quanto ele está sempre se sacrificando pra ajudar os outros, ele esquece dele mesmo. Até no Resident Evil 2, naquela parte da prisão, todo mundo se separa ali, ele, a Cleia, a Jill, e ele está todo ferrado, mas ele dizia, gente, cadê a Jill, cadê a Jill? Então, eu amo isso dele, de se pôr na frente dos outros pra tudo, com o Ethan também, ele quase morreu lá na batalha final do Village, ele dizia, o Ethan, vem! E é por isso que eu amo o Chris e amo a campanha dele, e esse é o meu top 3. Muito bom, e eu quero saber o que vocês acharam do top 3 da Bia, e eu vou deixar o link do canal da Bia na descrição pra vocês se inscreverem lá. Tchau!